Música Boa tarde galera, vamos que vamos Carregadinho.com Aqui no estado do Pernambuco Vamos embora aí com fé em Deus Capitão Sejivana Hoje demorou o carregamento, mas vamos embora Deus está no comando de todas as coisas A palavra do Senhor diz lá no sábado 37 Versículo 5 Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele e tudo ele fará Amém? Então vamos aí saindo aqui do N7 Projeto da Codevás Mostrando aqui essas buraqueiras Verdadeiras, daqui a pouco nós pegamos uma pista aí Nova e boa Pega a ASPR Não é? 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 Agora, meu filho, vai parar mesmo. O abençoado. Agora, agora a pista nova daqui até... Petrolina, galera. A pista nova ainda está sem sinalização. Tem uma placa ali avisando, né? Mas vamos que vamos. Nesta longa estrada da vida. O horário que tem que passar nele lá no Petrolina. Que vazeira. O horário que tem que passar nele. O horário que tem que passar nele. O horário que tem que passar nele. Se não fosse assim até lá, hein, galera? Era show, hein? A narra vai pegar cada buraco pela frente. O horário que tem que passar nele. Se inscreva no canal. É rapaz, foi demoroso o carregamento, mas graças a Deus já estamos aqui na estrada. É rapaz, foi demoroso o carregamento, mas graças a Deus. É rapaz, foi demoroso o carregamento, mas graças a Deus. É rapaz, foi demoroso o carregamento. Está aí do N9. A sinalização para botar quebra-mola. É só de boa. É só prime. A sinalização para botar quebra-mola. A plantação de uva. Nós vamos aí narrando o vídeo para vocês aí, galera. Desde já tenho mandado um forte abraço aí para o meu amigo Altran. Altran da Mercedinha. Gente boa da melhor qualidade, galera. E taxista também, né? 40 km por hora. 40 km por hora. 50 km por hora. Pedra linda, bairro aqui de Petrolina galera, será que cresceu hein? Petrolina nos últimos anos deu uma crescida gigante, a avenida já começa aí na frente, a avenida das nações que era tudo roça de primeiro por aí né? Você passou o trevo ali, depois do posto já pega a avenida das nações, muito prédio, muita residência, de primeiro era tudo roça ali, de manga, banana, maracujá, acerola, tudo e agora avenida e grandes prédios e edifícios, aqui essa hora, essa galera começa a botar esses banquinhos aí né? A vender lanche Bora meu filho E aí essa hora daqui é bomba, mas tá cedo ainda, vamos de volta Fé em Deus, de madrugada tô lá, capital seja em pano, Aracaju Essa hora é meio complicado, passa aqui em Petrolina, muito carro, é o fluxo de carro, Petrolina e Juazeiro Ai atrás dela headquarters Ai atrás dela Ainda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL